Oi, gente linda! Tudo bem com vocês? Vamos começar mais um vlog por aqui. Vamos falar. Primeiro dia de aula, de novo. Oh, coisa boa! Bom dia, bom início de semana. Acordamos 6 horas da manhã. Muito bruza, hein? É meu pijama. Acordamos 6 horas da manhã. Acordamos 5 e pouco. A mãe acorda, tá atrasada. Porque elas acordaram primeiro que eu. Acorda que tá atrasada. Quando eu vou olhar a hora, 10 para 6. Atrasada. Minha mãe acordou 6 horas. 10 para as 6. Ela acordou 6 horas. 10 para as 6. Mãe, quando eu olhei a hora, você ainda tava na câmera... E eu tava dormindo. Tava acordada, mas eu acordei 10 para as 6. Enfim, primeiro dia de aula. Vamos começar aqui nossa rotina tudo de novo. Falei que eu não estou preparada para esse momento. Porque eu não me acostumo mais a acordar 10 para as 6. Gente, eu tô sempre animada. Olha, ela tá indo toda purpurinada para a escola. Olha isso. É dia de cabelo maluco na escola. Dia de cabelo maluco. Aí, gente, não tinha muita coisa mirabolante. Foi só isso mesmo. Você não é de cabelo maluco, não? Eu já sou maluco. Animação. Tô recital. Nossa, uma felicidade. A Mariana tá mais feliz ainda porque hoje é o primeiro dia de aula e primeiro dia no curso. Então, ela vai começar a fazer curso de espanhol. Ela e o Marcel. Aí, ela tá muito feliz. Muito animada. Olha, empolgação. É surreal. Deveria estar, né? O curso para começar a final de contas é uma coisa que vai agregar para ela espanhol, né? Mas, enfim. E você? Eu. Não sei nem se eu tô te filmando que eu tô enxergando. Acabamos de deixá-las na escola. A escola tá literalmente muito vazia. Porque as aulas começaram, o primeiro dia de aula, né? As voltas, as aulas, numa quarta-feira. Então, em chuva... Não, não quero que tá chovendo mais. Mas, ontem tava chovendo. Friozinho, preguiçoso. No meio da semana, quem aqui quer vir pra escola? Praticamente ninguém. Mas... Elas queriam vir e já volta logo pra entrar no ritmo da escola. Mesmo sendo metade da semana. Aí, agora a gente vai pra casa. Mozão, tomar café e voltar tudo de novo. Aquela velha rotina de sempre. Tomar café, vai trabalhar. Eu vou fazer mais coisas em casa. Mas, no caso, a minha rotina não tinha parado, não, né? É, a tua continuou. Eu falo a velha rotina de escola. Que a gente fazia todo dia. Aí, eu vou arrumar a casa, fazer as coisas. Eu vou aproveitar e gravar aí um vlogzinho de faxina. Que vocês ficam falando que eu tô com saudade do vlog de faxina. Aí, quando eu posto a faxina, vocês não interagem. Vocês não comentam, tá? Tô só de olho em vocês. O que que tá acontecendo com vocês que vocês não tão comentando nos vídeos, gente? Se vocês não comentarem, como é que eu vou saber se vocês tão gostando ou não? O YouTube não tá liberando os comentários? Ou vocês que não tão se interessando em curtir e comentar? Cadê a interação de vocês no vídeo? Se não tiver interação no meu vídeo, eu vou entender que vocês não gostam. E eu vou sumir, gente. Meu combustível e o parâmetro que eu sei que vocês tão gostando ou não é a interação. De curtir, comentar, compartilhar. E o canal sumir, gente. Gente, vamos começar a labuta. Gente, minha câmera tá horrorosa. Eu já tô... Tô toda acabada. A câmera já não... Tá colaborando com isso. E a câmera tá péssima. Tá me escurecendo tanto o meu rosto. Não sei se é a blusa que tá refletindo. Mas tá me incomodando isso. Vou trocar até a blusa pra ver. Ai, que preguiça, gente. Olha. Ah, mostra a bagunça mesmo. Vocês já tão cansada de ver que eu sempre mostro a bagunça. Pra depois eu mostrar arrumada. Isso aqui, ó. Tem uma bolsa enorme que chegou comprinhas da Lovito. Que é pra mim gravar pra vocês. Mostrar tudo que chegou. Chegou bastante novidade. Aí por lá tem uma baguncinha. O único lugar que tá organizado é aqui. Tirando a parte de baixo. Que é a Mariana. Sempre bagunça que ele cantaria. Mas olha, gente. Ó, daqui pra cima tá melhor pra ver. Minha coleção de perfume cresceu bastante. Graças a Deus. Continui crescendo, farinha. Aí tem que arrumar aqui. Arrumar a cozinha. Varrer. Passar pano. Enfim. Vambora. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva. 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 o celular de cabelo que ela quer comprar. Tenho que passar no mercado, porque eu preciso pegar uns produtos de limpeza, né? Como amanhã tem faxina aqui em casa. Então, tem coisa faltando, eu preciso repor. E de lá, eu já vou buscar eles no curso, vir pra casa, trocar de roupa, tomar banho, vou lá do banho de gato, né? Porque hoje nem é sábado, gente. Hoje nem é dia de banho. Brincadeira, gente. Toma banho todo dia, tá? Ou não. Aí, eu vou chegar em casa, tomar banho, trocar de roupa e sair de novo. Ou seja, hoje, eu deixava da casa, é aqueles dias que a gente fica o dia todo na rua. Literalmente. Cadê a chave da casa? Posso descer sem a chave, não. Tem ninguém em casa. Tu botou? Tem ninguém em casa pra abrir o portão, não. Vai, escorra. Vambora. Aí, a gente tem vídeo também, ó. Já tá ali o computador, já deixei o vídeo salvo pra poder entrar. É isso, gente. Na correria. Tamo nós. Dentro do carro de novo. Gente, hoje o dia foi isso aqui. Rua, carro, toda hora pra resolver as coisas e vai aqui, vai ali, faz isso, faz aquilo. Enfim, fui no mercado. Acho que eu nunca fui tão rápido no mercado igual foi hoje. Foi muito rápido. Eu só peguei o... Desculpa aí, moça. Calma, ele tá tremendo muito. O produto de limpeza que tava faltando. Aí, já fui pra outro lugar pra poder comprar o produto de cabelo da Clarinha, pra poder ela descolorir o cabelo dela. Mostra aqui, eu tô comprando uma tinta pra rosa. Pra aí, gente. Vem aí, Clarinha Barbie. Vai ser nesse vlog ainda? Não. Vai ser em outro vlog. O que que é isso? Descolorante, o pote descolorante. O pote descolorante. A gente comprou esse chachê. Esse chachêzinho. Esse chachêzinho. Aí, isso aqui é a tinta? É. Comprei uma tinta rosa que vai ficar neon. Não neon, neon. Vai ficar quase isso aqui. Vai ficar quase a cor dessa blusa. É, um rosa pink. Aí, tem a tinta, né? E o que que é isso? Descolorante. Não, é oxigenado. Água oxigenada. Água e água oxigenada. Só isso. E uma pinça que minha mãe comprou. Mas não vai sair pro meu cabelo, não. Aí, eu vou descolorir as pontas. E eu sempre faço um cachinho aqui do lado. Só que hoje eu tô sério. Aí, eu vou pintar o cachinho também. Aí, agora. Aí, a minha ideia era terminar assim na rua. E já ir direto buscar o Marcelo e o Marei no curso que eles saem do 5h20. Porém, são 4h30 agora. Tô toda enrolando também. Porque eu tô acelerada. Tô me embolando tudo pra falar. Vou falar de novo. A ideia era resolver tudo na rua. E já ir buscar o Marcelo e a Marei no curso que sai 5h20. Porém, agora são 4h30. E se eu for buscar ele, não tem como pedir pra sair mais cedo. É o primeiro dia no curso. Então, eu não posso fazer isso, né? Aí, eu vou ter que ficar 50 minutos na porta do curso esperando. Eu falei, ah, como eu tenho que sair depois que a gente vai pro jogo, vai pro Maracanã. Então, eu já vou pra casa, vou tomar banho, me arrumar, que é o tempo enquanto eles estão terminando lá o curso. Volto pra pegar eles e vou pra rua de novo. Ou seja, hoje o meu dia... É por causa da rua buracada. Hoje o meu dia foi isso, gente. Literalmente. Na rua, toda hora vai na rua fazer as coisas. Aí, por isso que fica complicado gravar. Porque aí, nos lugares das coisas, nem sempre dá pra gravar. Por exemplo, nos lugares que eu fui, foi tudo com pressa. Então, não dava pra gravar. Mas vai dar certo. Espero que tenha ficado bom esse vlog. Hoje a gente foi comprar a tinta. A gente foi muito rápido, muito mesmo. A gente chegou, pediu a tinta rosa e mostrou lá pra gente um livrinho lá com os cabelos falsos, coloridos, né? Aí, tinha um rosa Barbie Girl lá. Aí, eu escolhi esse mesmo. Vem aí, Clarinha Barbie Girl. Será? Será, mãe? Não sei, não sei. Vamos ver. Vem aí, Clarinha Barbie Girl. Vem aí, Clarinha Barbie Girl. É assim que a gente terminou a noite. A gente vai dar o dia por aqui. Gente, maior jogão. O Flamengo jogou bem a beça. Ganhamos de 2 a 0. Comprei o copinho do jogo. Não tem mais espaço, não, tá? Não tem mais espaço pra botar copos. Tá te falando que eu vou ter que tirar os copos de lá porque não tá tendo mais espaço, não. Gente, foi um jogo muito bom. Estamos indo embora agora. Graças a Deus, não está saindo, não. Deixa eu ver o game. A moto só tá um tempinho mais frio. Tá muito exato. Aqui tudo tá com frio. É, na moto é assim. Mas na moto a gente fria. Enfim, começamos o dia 6 e pouca da manhã e filmando pra vocês. Já são 10. Boa coisa, né? Bom, acabou o jogo agora. Deve ser 10 horas, 10 de pouquinho. Então, por aí. Finalizar o dia, gravei. Tentei gravar aí o dia todo pra vocês. Eu espero que tenha ficado bom o vídeo. Né? Se eu... Espero. Então, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, tem que fazer o quê, amor? Clicar no gostei, deixar seu comentário e compartilhar o vídeo. Isso. E ficar ligadinho aí no canal que tá sendo o vídeo de segunda, quarta e sexta, hein? Tô te esperando aqui. Então, fui!